Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita muito fácil, que é um macarrão com atum, molho de tomate, alcaparras e limão. Sério, vocês vão fazer em 5 minutos, é saudável e é uma delícia. Então gente, essa receita eu não inventei, tá? É desse livro aqui do Jamie Oliver, Comida Saudável, Clássicos para a Família. Eu indico muito se vocês estão procurando um livro de receita, porque aqui tem receitas bem gostosas, saudáveis e fáceis de fazer, que é o principal, né? E hoje eu vou fazer essa daqui. Então os ingredientes são 150 gramas de macarrão, eu vou usar esse daqui, gente, que eu gosto bastante, que é esse daqui tipo fuzile, da Séries Brasil, que ele é de lentilha. O sabor é uma delícia e ele é low carb, então ele tem menos carboidrato e é muito gostoso. Daí pro molho, a gente vai precisar de azeite, 300 gramas de molho de tomate, se você fizer o seu próprio molho de tomate, tudo ótimo. Eu não fiz, então eu comprei esse daqui. Duas colheres de chá de alcaparras, que eu amo. Uma pitada de canela, assim, canela, gente, mas eu acho que dá um sabor delicioso, fica uma delícia, deixa o molho mais diferente. Um limão, eu tô usando esse daqui, siciliano, que eu prefiro, mas vocês podem usar o verdinho também, tai chi. É, atum, é uma latinha de atum, eu comprei esse daqui em pedaços natural, em pedaços é melhor, tá? E duas colheres de queijo de cottage, eu gosto desse aqui da Verde Campo, que é lack free. Ah, e daí eu tomei uma liberdade poética, e vou colocar um pouco de azeitona também, azeitona preta, que eu amo. Então o primeiro passo é colocar a água do macarrão pra esquentar, e daí eu jogo um pouquinho de sal aqui, e a gente vai começar a fazer o molho. Bom, Maitê está aqui, que ela vai jantar em casa, então é por isso que eu tô fazendo a receita, na verdade. A gente fica um tempo sem se ver, mas aí quando a gente se vê, a gente não descruda. Bom, e vocês já viram o vídeo da Maitê, eu vou deixar o card aqui, né, que ela fala tudo sobre saúde e tudo, e esse macarrão tá aprovado, saudável. Tem tudo a ver com a nossa conversa, do nosso vídeo. Saudável, né? E esses nossos macarrões vão ficar uma delícia. Então pra começar, a gente vai colocar um pouquinho de azeite, não precisa ser muito, uma colher de chá de azeite, e vamos colocar os alcaparras. Beleza. Pra dourar, que daí esse é o tchan, que depois a gente vai colocar as alcaparras no final do macarrão, e daí dá um crispy assim, sabe? Fica uma delícia. Então vamos fazer isso. E eu coloco no fogo alto, porque eu gosto que a alcaparra fique bem crispy assim, sabe? Que ela fique bem fritinha mesmo, que daí a gente vai colocar no final, e daí dá uma textura bem gostosa pra mata. Daí é isso, eu vou tirar ela da panela, colocar em outro recipiente, e vou colocar o molho de tomate aqui. Amiga, conta o que a gente fez agora. A gente acabou de adicionar o molho de tomate, aí a gente colocou o sumo de um limão siciliano, e agora a gente tá mexendo pra nós colocar o atum. É, a gente vai esperar incorporar um pouquinho os sabores, e depois vamos colocar o atum. Nossa, é muito fácil essa receita. Muito, muito. Tá com uma cara tão trirosa. Gente, o molho tá pronto, é isso. A gente colocou o cottage e a canela. Daí fica a gosto. Como eu e a Maitê, a gente ama a canela, a gente colocou bastante. A gente acha que dá um gostinho especial, assim. E olha que bonitinho que ficou. A gente misturou aqui o molho no macarrão. E é isso, agora a gente vai servir no prato e colocar os acaparras por cima. Bom, gente, então é isso. Amiga, experimenta, vai fazer aquele hum na frente da câmera. Porque eu já provei, eu já fiz essa receita. Me fala o que você achou. E a gente tá falando que a gente tá com fome há algumas horas, então pensa como não tá a fome agora. Não é muito bom. Vale a pena, não vale? Não é bom? A canela dá um toque muito bom. Nossa, achei muito bom. Bom, gente. Ai, que elas terminam o vídeo com a boca cheia. Façam. Façam essa receita, porque é muito gostosa, muito fácil de fazer. E se vocês gostam de mais receitinhas, curtam esse vídeo. E deixem aqui nos comentários, se eu faço mais receitas rápidas, fatais e saudáveis pra vocês. E a Maitê só come. E é isso, amiga. Se você não assistiu o meu vídeo com a Maitê, corre lá pra assistir que tá muito legal. Beijinho. Agora você tá matando a fome de todos os nossos vídeos. Beijo. 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 O que é isso?